No Vale do Mucuri, um adolescente de 15 anos morreu afogado em uma lagoa do bairro Ipiranga, em Teoflotone. A vítima entrou na água para nadar e acabou afogando. Alguns colegas que estavam com ele não conseguiram o salvar. A vítima foi retirada das águas pelo corpo de bombeiros durante a madrugada de hoje. As imagens gravadas pelo celular mostram o momento em que o adolescente afundou na lagoa do Ipiranga. Um dos adolescentes que o acompanhava tenta salvar a vítima. Ele não conseguiu. Militares do corpo de bombeiros resgataram o corpo do afogado na madrugada. Segundo o militar, menores de várias partes da cidade estavam reunidos no local. A princípio tratava-se de uma reunião de jovens e um desses jovens veio a se adentrar, a mencionada lagoa, e veio a submergir, a se afogar. Com a urbanização da lagoa do Ipiranga, o local passou a ser ponto de encontro de pessoas. O comando do corpo de bombeiros não recomenda que as pessoas entrem em lagoas sem saber nadar, mas principalmente à noite, por conta do risco de acidentes e até perda de vidas. Testemunhas contaram aos bombeiros que a vítima não sabia nadar. Ele adentrou a represa, mas não tinha boa prática de nada. No momento que ele começou a se afogar, os seus amigos adentraram a referida da lagoa para tentar resgatá-lo. Contudo, tendo em vista que a lagoa é um pouco profunda e um pouco extensa, o pessoal não logrou êxito em resgatar o corpo. O corpo de bombeiros recomenda que as pessoas tenham mais cuidado ao fazer uso de locais para tomar banho ou se divertir. A gente orienta, caso o banhista for fazer uso de lagoa, rio, que ele primeiramente conheça o local, que ele tenha boa prática de nado. E nesse caso em questão, o jovem não sabia nadar, se adentrou a uma lagoa poluída no período noturno, de forma até imprudente e veio a ser vitimado.